Barulha na cidade de São Paulo nos 4 cantos Quem tá no toque da caxorkrada é ele mesmo É o DJ Nando A cara no Mandela é o Pavela Revela porra Pica você vai tomar Viraia você vai tomar Vai pedir pra mim parar Eu vou botar, 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 botar Botar, 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 botar e botar E o carro você vai tomar, piranha cê vai tomar Vai pedir pra mim parar, eu vou botar, botar, botar E o carro você vai tomar, piranha cê vai tomar Vai pedir pra mim parar, eu vou botar, botar, botar E o carro você vai tomar, piranha cê vai tomar Vai pedir pra mim parar, eu vou botar, botar, botar Barulha na cidade de São Paulo nos quatro cantos Quem tá no toque da cachorrada é ele mesmo É o teu DJ não Viu cá você vai tomar Piranha cê vai tomar Vai pedir pra me parar eu vou botar, 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 botar. Eu vou boca, boca, botar Viva, você vai tomar Viranha, você vai tomar Vai pedir pra mim parar Eu vou boca, boca, botar Barulha na cidade de São Paulo nos quatro cantos Quem tá no toque da cachorrada É ele mesmo É o DJ Nando